Vem magalenha, rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer a noção Hoje é um dia de sol, alegria de cordó, é curtir o verão Vem magalenha, rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer a noção Hoje é um dia de sol, alegria de cordó, é curtir o verão Vem magalenha, rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer a noção Hoje é um dia, da quando pega é só um dia, vó dançar, vó dançar